A Ecompa é uma escola de credibilidade que há mais de 35 anos forma alunos para o mercado de trabalho. A professora Leila vai apresentar hoje pra você o curso de prótese dentária. Professora, como que é este curso? Olha, é um curso que vai formar profissionais autônomos que vai prestar serviço para os dentistas. Ele vai aprender prótese total, as antigas dentaduras, prótese fix, aparelhos ortodônticos e outras matérias. E como que está o mercado de trabalho pra esta área? É bastante promissor, é rentável e a gente precisa de bastante profissionais pra preencher essa lacuna que a gente tem aí. E qualquer pessoa pode fazer esse curso? Qual é o tempo de duração? Qualquer pessoa pode fazer, não tem limite de idade. Basta ter o ensino fundamental. Se tiver o ensino médio, vai fazer só as matérias técnicas em apenas dois anos. E qual o telefone e endereço da Ecompa? Rua Raul Ramos de Araújo, 283 Santana, 0800 148550. Então não perca mais tempo e venha para a Ecompa. Vem para a Ecompa.